A presença de Deus nos renova a cada dia. A força de Deus nos leva a crer e quão maravilhoso Ele é para nós. Por isso, dormimos todos os dias e acordamos porque o Senhor nos faz repousar seguros. Que esta manhã possamos entender as maravilhas de Deus para a nossa vida e compreender o valor de nós o agradecermos e adoremos o Seu nome. Ele é digno de toda honra e louvor. Por isso, os anjos se prostram diante dEle, os vinte e quatro anciãos o adoram. E nós, também aqui na terra, declaramos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por isso, o poder dEle se manifesta sobre nós e nós o adoramos dia após dia pela sua fidelidade. Hoje é sábado, 11 de janeiro de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atos capítulo 16, versículo 25 diz assim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas às prisões de todos, acordando o carcereiro. E vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos haviam fugido. Mas Paulo clamou com alta voz, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Paulo e Silas Esta história é bem conhecida por nós que já lemos a Bíblia, ou os que não leram, conhecemos bem essa passagem. Paulo e Silas chegaram numa cidade, expulsaram o demônio adivinho da vida de uma jovem, e foram açoitados em praça pública por isso. Eles tinham culpa? Não. Eles haviam roubado ou matado? Não. Eles só levavam sobre si o peso do Evangelho. E quando você pergunta, peso do Evangelho, Bispa? O Evangelho tem um peso muito grande. O Evangelho liberta. O Evangelho quebra cadeias. O Evangelho restaura vidas e isso é resultado de um peso. Que peso! O peso forte e poderoso no reino espiritual. Impactante que o sangue de Jesus nos leva a recebermos através dele. Este peso espiritual. Que é um peso que afasta demônios. Afasta mazelas. Afasta doenças. E faz com que o fardo de Jesus seja leve sobre nós. O nome de Jesus tem um poder, tem um peso muito forte no reino espiritual e aqui na terra. E aqueles que levam esse nome sobre eles, estão sujeitos a sofrimentos, a ataques, a açoites, mas para comemoração. Também estamos sujeitos à vida eterna. Também estamos sujeitos a expulsar os demônios e eles terem que obedecer pelo poder de Jesus. Também temos o favorecimento de orarmos pelos doentes e pelo sangue de Jesus eles serem curados. Paulo e Silas levavam sobre si o peso do poder de Deus. E eles repreenderam um demônio de adivinhação. Para quem não sabe, adivinhar é pecado. Adivinho nenhum vai para o céu segundo a Bíblia. Paulo e Silas são açoitados e depois lançados dentro da prisão de segurança máxima. O que queriam com isso? Dois homens desarmados? Na presença de tantos soldados com espadas, serem colocados em uma prisão de segurança máxima? Mas que ameaça Paulo e Silas representavam para aquele povo? A mesma ameaça que eu e você, profeta, profetiza, servos de Deus, oferecemos para o mundo. A ameaça não está na arma que carregamos na mão. A ameaça está na maior das armas que já existiu. A palavra de Deus que é uma espada de dois gumes afiada. E ela não se dá quando se usa na mão. Ela se dá com um poder sobrenatural quando eu a uso através da minha boca. Através das minhas palavras. Onde a Bíblia diz que a palavra de Deus através da minha boca ou da minha vida jamais voltará vazia. Eu e você, temos uma ferramenta, temos uma bazuca, temos um canhão mais poderoso do que qualquer canhão que já existiu. Nós temos uma bomba atômica super, hiper poderosa chamada a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder, você entende o quê? Pois eu vou te dizer o que eu entendo. Um justo orando na terra causa uma devastação terrível ao inferno. As pessoas pararam de orar. Mas eu quero te incentivar a orar, querido, de manhã, à tarde e à noite, como Paulo e Silas, como Daniel, como Isaías, como Jesus. Vamos voltar a orar. O mundo precisa dos remanescentes. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal desta terra. A tua oração sustenta esta terra. Neste mundo tenebroso, as almas ainda estão de pé. Porque a oração da igreja sustenta o globo terrestre. E Paulo e Silas oraram dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles começam a adorar o nome do Senhor. E a adoração foi tão forte, que abalou a estrutura daquela prisão. Deus enviou um terremoto. Deus enviou o seu anjo forte e poderoso naquele lugar. E a Bíblia diz que houve um tremor e as portas das prisões todas foram quebradas. Você que me escuta, eu quero te dizer que nas tuas mãos está o poder de fazer o bem. Nas tuas mãos está o poder de destruir as armas de Satanás. Nas tuas mãos está o poder de levantar caídos, de curar enfermos. Posicione-se como Paulo e Silas. Você pode estar ferido, mas não está destruído. Você pode ter sido afrontado, mas você não foi vencido. Nesta manhã, vamos nos unir em oração no Brasil, no mundo, na Europa. Aonde houver um cristão agora ouvindo esse áudio, ore. Ore em voz alta. Declare o nome do Senhor Deus. Invoque o nome do Senhor enquanto se pode achar. E as cadeias serão quebradas. Prisões serão abertas. Vidas serão livres através da nossa adoração. Deus vai enviar anjos guerreiros sobre a terra. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus vai honrar. Você é boca de Deus. Você é profetiza. Você é profeta de Deus. Ore. A tua oração pode mudar o mundo. A tua oração pode mudar a tua família. A tua oração pode mudar o teu ministério. Agora. Não deixe para amanhã. A oração é o diálogo com Deus. É a adoração a Deus. Faça isso agora de toda a sua alma. E você sentirá. A brisa suave do Espírito Santo vindo sobre você. Ele está te dando interpreteis. Ousadia. A autoridade no reino espiritual. E ele manda te dizer que ele está te ensinando a guerrear. De rabando rabasherebado. Deus está pegando pessoas diferentes. Jovens, adolescentes e ensinando a guerrear. Rablado, chorekamassébia. Você vai aprender a orar. Você vai aprender a se quebrantar. Através desse comando espiritual agora. Do Espírito Santo sobre a terra. Aonde esse áudio chegar. O Senhor levanta profetas e profetiza sobre a terra. É tempo de cantar. A tua adoração vai abrir portas. A tua adoração vai curar enfermos. A tua adoração vai tirar pessoas da UTI. Levanta-te e ora. Você é chamado. Você foi escolhido. Selecionado. Ora. Deus quer ouvir a tua voz. E o mundo saberá que um Deus todo poderoso, único, te escolheu. E ninguém poderá calar a tua voz. Levanta-te, Daniel. Levanta-te, Isaías. Levanta-te, Jeremias. Levanta-te, Deus te fala contigo. É tempo de pelejar. Ele te chama para uma obra grande. Deus é contigo. Vai nessa tua força. Ele te chamou. Você não está só. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. E o Senhor está indo adiante de ti. Quebrando os cadeados e as cadeias. E te fazendo um grande vencedor. Te abençoando por onde você for. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.